Santidade, esta caixa contém pergaminhos encontrados por Dagoberto de Bouillon quando ele conquistou Jerusalém. Estes pergaminhos contém a história de um homem que não aparece em nenhum outro registro. A nossa santa igreja, pelo bem da civilização ocidental, mantém tudo em segredo absoluto. Ele foi o décimo terceiro apóstolo de Cristo. E seu nome é... ...irmano teu. What? Corre, me gata! Corre, 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 corre atrás, mata, 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 corre, 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 corre. Peregrina, peregrina, peregrina irmão teu.